Olá, vamos então para mais um Fofoca dos Famosos. Maisa segue no Teleton mesmo fora do SBT. Ela promete voltar à emissora todo ano para participar do evento. O Teleton deste ano vai ser bastante diferente por causa da pandemia. O evento que promove doações para a ACD será realizado no dia 7 de novembro de maneira remota. Boa parte dos artistas participará à distância. Em uma reunião, os padrinhos da causa Eliana e Daniel e os padrinhos digitais Maísa Silva e Celso Portioli falaram sobre os novos desafios de embarcar em um novo molde para o programa. Mas aproveita para garantir que mesmo com a saída do SBT, sua relação com o Teleton não se encerrará tão cedo. Vamos então para mais fofocas. Geraldo Luiz voltará a comandar novo programa na Record TV em janeiro. Desta vez, o apresentador assumirá uma atração nas noites de quarta-feira. A estreia acontecerá na segunda quinzena de janeiro de 2021. Será um programa totalmente novo, mas agora ajustando-se ao conceito de formato de temporada e exibição de janeiro a maio. Angélica volta às telonas. Angélica vai dar pinta de atriz no filme De Perto, Ela Não É Normal, que estreia nos cinemas. E no Telecine e Plataformas Digitais, no dia 5 de novembro, ela e Isaac da Hora serão o casal Rebeca e JP. Amigos cheios de grana da protagonista Suzana Pires. Palmeirinha recebe alta. Nos últimos dias, muita gente ficou preocupada com a saúde de Palmeirinha. Aos 89 anos, ela foi internada no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, com problemas de saúde. Palmeirinha teve uma infecção urinária. Embora seja um problema recorrente, especialmente em mulheres, é necessário tomar cuidado. Os médicos já se despediram de Palmeirinha. A apresentadora e cozinheira recebeu alta médica e voltará ao hospital nos próximos dias para novos exames. Se não tiver nada, retornará em consulta apenas daqui 4 meses. Em casa, ela não vai precisar tomar remédios. Vamos então para a última fofoca. Fugacão chega ao México e deixa Luan Santana e equipe isolados. O sertanejo Luan Santana está no México desde 18 de outubro a trabalho. No dia 27, ele e a equipe passaram por um sufoco grande. Porque o furacão Zeta entrou no país e fez com que eles tivessem que se isolar. Em uma casa na cidade de Tulum, ele chegou ao país um dia antes de anunciar o fim do seu noivado com Jade Magalhães. O cantor e sua equipe estão com problema de comunicação por causa do furacão. O furacão Zeta chegou ao México entrando por Tulum. Estamos neste momento sem muita comunicação, mas estamos bem e seguros. Somos muito abençoados por no Brasil não ter problemas e forças da natureza como essa. Em breve estou de volta. Disse Luan Santana para o pai no Instagram. Mandando um abraço para o pessoal que está compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal. Obrigado pela companhia. Por hoje ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.